Hoje aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso foi a localização e a apreensão de uma caminhonete clonada. A caminhonete foi recuperada em uma rápida ação da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira. Após um compartilhamento de informação em segurança pública, chegou ao nosso conhecimento que havia esse veículo que estava transitando pela marginal ali no sentido Ribeirão Preto, que após o deslocamento tático conseguimos realizar a abordagem juntamente com outras equipes, com outras guarnições, onde o veículo foi abordado e após uma sucinta averiguação do veículo, foi constatado alguns princípios de irregularidades e que após entregue à Delegacia de Polícia Civil foram constatadas todas as irregularidades que estavam no carro e constatada a clonagem também com o dono do veículo real, que era da cidade de São Sebastião do Oeste, que fica próximo à cidade de Divinópolis. A PM ressalta ainda que no último dia 19 de janeiro realizou a prisão de integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de caminhonetes. No dia 19 de janeiro, a equipe Tático Móvel Delta, juntamente com outras guarnições, conseguimos localizar êxito e prisão de diversos autores que atuavam como uma quadrilha. Na realidade, esse BO foi fechado na cidade de Ribeirão Preto, essa quadrilha já vem agindo na cidade, na região, realizando furtos de caminhonetes, principalmente Hilux. Então nós conseguimos localizar o veículo e fazer a apreensão, prisão de cinco autores naquela data. O combate a esse tipo de crime, foram furtadas algumas caminhonetes em Paraíso, como relata o policial, o trabalho rápido da polícia, inclusive com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo para localizar e recuperar, e agora essa caminhonete clonada. Os trabalhos agora de investigação passam para a Polícia Civil para buscar os autores e quem pode estar fazendo parte dessa quadrilha, integrando esse pessoal que está roubando, clonando, e o alvo deles, caminhonete, como a gente viu aí na matéria.